Fala galera, tudo de bem com vocês? Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Você que está chegando aqui agora, já convido que assista o vídeo até o final, dê um like, se inscreva, assina o sininho para notificações, para não perder nenhum vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje vai ser a parte 3 do raio-x das coisas, os que tem por dentro. O vídeo anterior, eu fiz o raio-x, abri o monitor de computador e eu deixei a tela para depois e vou fazer a conclusão neste vídeo agora para vocês. Assista até o final, dê um likezinho que o vídeo está maravilhoso. E ele está aqui, vou apresentar para vocês, essa aqui é a tela de um monitor 14 polegadas e eu vou abrir para vocês. Só vou mudar a posição da câmera aqui para focalizar certinho nele, para me mostrar as camadas que tem aqui dentro. Beleza? Fechou? Então é nóis. Só um momentinho só. Este é o momento que eu tanto esperava. Estou muito curioso galera, estou muito curioso mesmo. Eu sempre quis saber do que é feito uma tela e hoje eu estou tendo a oportunidade de ver e ainda mostrar para vocês. Já vai dando muito like, taca like aí neste vídeo, porque está muito bom. E vamos aqui agora mostrar de como é feito um monitor LCD para computador. Eu acredito que essa mesma formação aqui dos monitores para PC, como é LCD, eu acredito que é a mesma formação que faz para os smartphones. Essas telas de LCD para smartphone, relógios digitais, televisão, acredito que seja a mesma formação. Se for LCD, eu acredito, eu não tenho muita certeza, mas até a edição deste vídeo eu vou procurar no Google e vou trazer para vocês. Mas para mim é a mesma formação, a mesma camada e o mesmo produto de um material LCD. Não importa para qual vai ser destinada. Se vai ser para computador igual a esta aqui, se vai ser para televisão, se vai ser para smartphone e para relógios digitais. Então vamos lá galera, matando minha curiosidade aqui e matando a curiosidade de vocês, vou abrir aqui a primeira camada. Aqui está galera, a primeira camada é um vidro muito fino. Eu não sei se vocês já ouviram falar de cristal líquido. Faz assim, ah, essa tela, as telas de relógio antigamente vinha com a descrição, é relógio digital, tela de cristal líquido. Está aqui galera, eu estou pegando com a mão mesmo, eu não sei se é tóxica, não sei se é corrosiva. Vou dar um zoom para vocês, não sei se a tela pega, mas dá para sentir aqui na mão. A câmera não está focalizando direito, mas dá para ver aqui na mão. Tem um líquido, dá para ver, tem um líquido aqui. Isso é um cristal líquido. Não sei a função dele aqui, se é para lubrificar ou se é para colar as partes, unir as partes. Pode ver que as digitais, fica, é ele. E é um vidro mais fino que eu já vi em toda a minha vida. Veja a espessura desse vidro. Ele não está desmontando porque aqui tem uma película, tipo aquela de carro. Mostra o editor. Uma película para cá. E tal, por isso que ele não esfarelou. Que deve ser por isso, por segurança. E para escurecer a tela também, para ficar um design bonito, quando o monitor está desligado, aí fica escura. Olha, está aqui. Muito bom, muito bonito. Estou gostando demais. Deixe no comentário aí, galera. Se vocês já viram, já sabiam do que é feito o monitor para computador. Ou se é a primeira vez que estão vendo aqui no meu canal. Deixe nos comentários. Pode deixar a sugestão também. Vou colocar ela aqui no lado. Que nós vamos para a próxima camada. É um sanduíche aqui. É um sanduíche aqui de monitor. São várias camadas, são várias camadas mesmo. Abri mais um aqui. E como o outro, como essas duas estavam unidas, aqui também tem um cristal líquido. Essa aqui também tem uma película, igual a de carro. O vidro é muito mais fino do que o próximo, que ele já tem trincou. Está aqui, olha. Ele não solta por causa dessa película. Perdão, hein, galera. Olha que maravilha. Ele é mais... A película é mais clara. É bem... Dá para ver que é transparente. Que a outra não era. Porque já as partes mais profundas. Está aqui, olha. Estou gostando muito. E eu acredito que é nessa aqui onde é jogada a imagem. É jogada a imagem nessa aqui. Essa aqui é a principal. Porque é aqui que traz a placa. Está vendo? Com microchip, com todos os componentes aqui. Que processa a imagem. Para passar para a tela. Isso aqui é vidro mesmo. Vamos para a próxima camada. Achei isso aqui. Vai contando aí duas camadas. Olha que legal, galera. Eu acredito que agora aqui vai dar para ver um pouco. Deixa eu ver se a cama mostra. O cristal líquido, olha. Já. Olha, dá para ver. É manchado. Isso aqui é um plástico. Desculpa. É um plástico bem opaco. Não é transparente. É plástico mesmo. Pode olhar. É plástico. Mais uma camada. O nome desse plástico aqui. É plástico. Está aí, olha. Para vocês. Vai deixando um comentário aí que está achando. Eu gosto tanto do mundo dessa curiosidade. Deixar aqui no canto. Essa aqui já foi a terceira camada. Vamos para a próxima camada aqui, galera. Tem mais uma camada aqui. A quarta camada é outro plástico também. Para vocês notarem mesmo que é plástico. É plástico. Colocar ali no canto. Quinta camada agora, galera. Vamos lá para a quinta camada. Efeitos especiais. Muito bom, galera. Veja esse plástico aqui. Ele é um plástico espelhado e com lente. Olha, galera. Veja o zoom que ele dá. É um plástico espelhado e com lente. Pode assustar que ele tem graus. Muito bom. Isso aqui dá um efeito até 3D. Eu não sei se a câmera está mostrando direito. Mas o modo que mostra. Parece que a imagem está saltando. Olha eu aqui. A imagem está saltando dessa tela aqui. Dessa camada. Aí, galera. Deixa eu... Olha eu aqui. Muito bom. É um espelho mesmo. Uma das camadas mais legais que eu achei até agora foi essa. Está vendo? O que ele espelha não tem como explicar. Do mesmo tempo que é um reflexo igual um espelho. Você vê através dele. Está vendo? Colocando aqui. Ele reflete. Ele reflete do lado o que está do outro. Uma coisa muito mágica. Não tem para para descrever como que é isso aqui. É que a câmera não mostra o detalhe aqui do efeito que esse plástico está dando. Vocês estão vendo meu reflexo aqui. Mas você está vendo. Vou ver se eu explico. Meu reflexo. Você não está vendo através dele. Igual um vidro transparente. Você está vendo meu reflexo aqui. Na parte dele aqui. Isso é incrível. Nunca vi uma coisa igual. Muito bom. Então. Vou guardar aqui. Esse aqui eu vou guardar. Porque eu gostei muito. Foi a parte mais interessante que eu vi aqui. E vamos para a quinta camada. Opa. A quinta camada. Eu acredito que isso aqui seja para deixar a tela firme. Porque como essas camadas são muito finas. Ela iria ficar toda maleável. Toda molenga. E deve ser por isso que já existe aquela tela curva. Que do jeito que você fizesse essa aqui. Ela iria ficar. Se eu fizesse essa aqui curva. Toda a película era muito fina. Se eu vier que as outras placas muito finas. Ela iria curvar junto. Então o destino desse aqui. Deve para deixar a tela firme. Que é um acrílico. Transparente. E a função dele eu acredito que seja isso. Desculpa pessoal. Meio frio aqui. A garganta está muito boa. Eu estou aqui fazendo o vídeo para vocês. Vou deixar aqui no cantinho. E a última camada. É simplesmente um plástico branco. É um outro plástico. Um outro plástico. Que ficou atrás de todos. Deve para luminosidade. Não sei. Mas é simplesmente um plástico branco. Mas todas essas camadas. Eu acredito que está aí. Porque tem uma função importante. Senão não estaria por acaso. E eu fico viajando na ideia. Deixem aí nos comentários também vocês. Aqui eu fico viajando na ideia. Como o cara nunca fez. Uma pessoa nunca fez um negócio desse. Imaginou. Vamos pegar um plástico. Vamos pegar outro plástico. Vamos pegar um plástico branco. Vamos pegar um acrílico. Vamos pegar um plástico espelhado. Vamos pegar um outro plástico qualquer. Mais outro plástico. Um vidro bem fininho. Com penílico. Para ele não. Caso não quebrar. Não venha esfarelar. E um outro vidro mais resistente. E está aí. Um monitor. Para você assistir seus vídeos. Fazer seus trabalhos. Ver suas imagens aí. Qualquer dispositivo aí. Compatível. No caso fosse na televisão. Ver programações. Assistir infinita coisa aí. Uma resolução ótima. Igual tem o HD. O Full HD. A 4K agora. Galera. Galera. Falando nesses três. Agora que eu lembrei da resolução de imagem. Se esse vídeo aí. Bater aí. A 1500. 2000 views. Eu vou trazer para vocês aqui. Um monitor. Ou uma tela. Vou chamar de tela. Uma tela de. LED. Que essa aqui é um LCD. Vou trazer uma tela de LED. E também. Trazer. Uma tela. Tubo. Um tubo demais. Põe a foto de um tubo aí. Para a galerinha que não conhece. Saber do que eu estou falando. O vídeo de hoje. Gostei muito. Uma curiosidade. Ótima aqui. Matei minha curiosidade. Consegui ver. Aqui. Acredito que vocês também. E para querer vídeo. Mais vídeo aí. Desse tema. Deixa like. Deixando o like. Eu sei que vocês estão gostando. Aí dos meus vídeos. Estão gostando dos temas. Que eu estou lançando aqui. Para mim poder. Fazer outros. E eu gosto muito. Disse aqui. De abrir coisa. Ver o que é feito. Ter viajado o tempo. Pô. Não tinha tecnologia. O cara. Faz um negócio desse aqui. Assim. Estuda. Eu sei que não é do nada. Ele faz muita pesquisa. Para chegar a fazer um negócio desse. Ele jogou muito material fora. Que não deu certo. Perdão. E. Até chegar no resultado. Uma coisa maravilhosa dessa aqui. Vejo aqui. Vejo aqui. Quantas partes. Eu viajo muito. Nesse raciocínio aqui. Porque eu mesmo. Não teria. Não é capacidade. Não teria ideia de fazer isso aqui. Talvez assim. Eu podia inventar isso. Mas começar da onde? Começar como? Então é impressionante. A ideia do ser humano. E. Com isso. Eu vou aqui concluindo o meu vídeo. Pedindo a vocês aí. Dê o like. Se não for inscrito. Chegando agora. Se inscreva no canal. Aciona o sininho aí. Para não perder meus vídeos. Fortalecer o canal. E um abraço aí. Para todos os inscritos que estão. Um abraço. Para todos que vão chegar. Obrigado muito galera. Tenho que agradecer muito. Agradecer plenamente a Deus. Agradecer a vocês. Que a cada inscrito. Chegando aqui. A cada like. A cada comentário. Isso. Dá ânimo. E para a gente correr atrás de tema. Correr atrás de conteúdo. Para poder fechar. Um vídeo legal para vocês. Tenha um bom dia a todos. Ou uma boa noite. Uma boa tarde. Depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. E. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.